Festa, diversão, música. É assim que manda a tradição do Senhor Santo Cristo dos Milagres em qualquer parte do mundo e aqui em Brampton. E é uma vez mais o Homem do Momento na cidade. A organização da Festa do Senhor Santo Cristo foi levada a cabo por Guido Pacheco, que já está nestas andanças, imagine-se, há 15 anos. O ano passado foi pior. O ano passado ainda chegámos a fazer o drive-by. Este domingo tivemos a nossa procissão com o Bispo Ivan Camaleri, o nosso Mayor aqui de Brampton, juntamente com o nosso Cónigo Adriano Borges, que veio direto de São Miguel, que é o Reitor do Santuário de Sousa de Cristo. Foi um espetáculo. A distância foi cumprida por todos os presentes, já que para o grande impulsionador das festas, a presença do Santo Cristo é o que faz mover o povo. E do Pacheco lança o desafio aos mais fiéis e aos que nem são tanto assim. É importante ter as nossas malassadas, as nossas bifanas, se faz tudo parte dessas festas, os conjuntos, os cantores. Mas este ano foi um ano importantíssimo pela parte religiosa. E é isso onde a gente tem que começar. A parte religiosa que é o mais importante das festas. Tudo é importante, mas tivemos que abrir as nossas igrejas para fazer o que fizemos este ano. Um grande sucesso. Muito obrigado a toda a gente que vieram cá. Foi um espetacular, que não sabia que ia ter vir tanta gente. Sou mais uma vez todos vós. Muito obrigado por tudo o que vocês fazem apoiando as nossas festas. Guido Pacheco não estava sozinho. Membros da Irmandade de Santo Cristo, como o Fernando Alexandre, que espalham a palavra também há 15 anos, falam em ato de coragem do povo. Fernando partilha do mesmo sentimento do amigo Guido, quando diz que a celebração foi menos complicada do que no ano passado. Sem o Guido aqui, nada disso se fazia, porque estavam todos com medo, isto não vai dar certo, isto vai ser assim, isto vai ser assado. E então o Guido, um rapaz que deu muita coragem, ele sempre foi muito devouto ao Santo Cristo. E disse, não, vamos fazer as festas. Uma maneira ou de outra, faz-se dentro da igreja o que for possível, de fazer dentro da igreja, e então a gente faz lá fora, se o tempo permitir. E foi assim a acontecer. Dentro da igreja, estiveram 160 pessoas. Por acaso, veio até mais do que aquilo que eu pensava. E assim as coisas correm bem, graças a Deus, e assim vamos andando. Manuel Quarta, também membro, há 15 anos da Irmandade, fala numa fé que salva o povo. Não é só manter a tradição, é a nossa fé, manter a nossa fé. Porque a gente, já dizia os meus avós, que é a fé que nos salva. E a gente tem que ajudar a fazer para fazer ali a gente. Especialmente fazer no Santo Cristo dos milagros. A presença do Senhor Santo Cristo, o que é que aconteceu, a presença dele? Ele deu o calor no meio de nós, daqui dentro dessa cidade, dentro desse parque daqui da igreja, onde a fé do povo veio outra vez ao encontro do Senhor Santo Cristo. Amanda Amaral, luz ou descendente, é uma jovem professora da School Board, que continua fiel às tradições de família. A festa do Senhor Santo Cristo começou em 2006, pela Irmandade do Senhor Santo Cristo, liderada por Guido Pacheco. Muitos portugueses assistem e participam na maior festa religiosa que teve origem, na ilha de São Miguel, nos Açores. É um prazer grande e não comemorar as festas que saí da Ponta da Algada e agora correm o mundo inteiro. E a gente agora aqui em Brampton está a comemorar com muito gosto, com muita vontade. Vocês são um casal jovem, trazendo para ver um pouco da cultura e da religião também. É importante isso para vocês? É muito importante. Fomos educados a 100 e sempre seremos a 100. E sendo assim, a festa para o ano pode continuar.